Olá, eu sou a doutora Edivane Azevedo Silva, especialista em ortodontia e estou no programa Arte de Viver para mais uma dica sobre odontologia. Para os pacientes que têm dificuldade com o uso do fio dental, existe no mercado um artifício muito fácil de usar. Ele tem uma empunhadura correta e já vem com a quantidade de fio necessária para o uso nos dentes. Você vai usar entre um dente e outro, fazendo o movimento de limpeza em uma face e em outra face do dente, fazendo isso em todos os dentes. Com isso, a gente mantém a limpeza correta entre os dentes, eliminando assim a chance de se ter tártaros e cáries interdentais. Não esquecendo de complementar a sua higiene com raspador lingual. Após a escovação, faça o movimento de raspagem para fazer a limpeza total da língua, tirando a saburra e evitando o mau hálito. Para maiores informações, acesse a minha página no Facebook, Edivane Azevedo e Silva. Até a próxima. Eu converso com o doutor Ricardo Aydem sobre esteatose hepática. Ricardo, é necessário fazer biópsia do fígado? Não há necessidade, maiormente hoje em dia, na verdade, porque a biópsia por agulha avalia 1% do fígado e com esse exame moderno chamado fibroscan, elastografia para fibroscan, varre toda a superfície do fígado. Agora, no caso da esteatose, não há essa necessidade de você quantificar o grau de esteatose com a biópsia por agulha. Agora, o prognóstico e evolução da doença, como é que é? É uma doença que se não for cuidada nesse conjunto de coisas, pode se tornar algo bastante grave, essa infiltração progressiva, destruição progressiva de células hepáticas, substituição por um tecido sem função, fibrótico, que seriam cicatrizes no fígado e pode evoluir para quadros mais importantes, chegando à cirrose. Então, isso que eu queria saber, o que é uma cirrose hepática que seja secundária a esteatose? Na verdade, a cirrose toda ela, se a gente for analisar, é a substituição do tecido hepático normal por uma cicatriz no tecido fibrótico reacional. Isso pode se dar em resposta ao álcool, ou a certos tóxicos, as lesões causadas pelos vírus, em especial da hepatite B e C, e pode também acontecer de forma um pouco mais lenta e progressiva com respeito à infiltração gordurosa. E o câncer do fígado? O câncer do fígado, quando o indivíduo tem cirrose, aumenta essa multiplicação desordenada e o risco de câncer acontece, principalmente se houver alteração do padrão imune e o envelhecimento natural do corpo, que vai perdendo pouco a pouco a imunidade. O câncer está intimamente ligado à perda de imunidade. O câncer começa a perder imunidade. Tem fatores que facilitam esse tipo de coisas, que é a presença de cirrose. Então, a porcentagem de ocorrência de câncer, por exemplo, em resposta à cirrose hepática por hepatite B e C, é bastante alta, dependendo do grau de cirrose, chega a 5%, a 8%, a 10%. A gente fica monitorando esses indivíduos, às vezes, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses com ultrassom sequencial. E o tratamento, obviamente, que se você conseguir detectar a tempo, hoje a gente faz quimioembolização, que nós estamos começando a fazer aqui em Santos, no Guilherme Álvaro, mas já é feito em outros hospitais, como o Hospital das Clínicas, no Einstein, eletrofulguração, enfim, uma série de outros métodos que nós estamos introduzindo. É um centro de hepatologia avançado lá no Guilherme Álvaro, com a equipe de gastros, hepatos e infectologistas, e que servem para dar conta disso, mas, obviamente, também aqueles que têm planos de saúde podem ser atendidos em outros lugares. Quando não há essa condição, existem remédios, hoje, para tratar o câncer de fígado, mas que prolongam a vida apenas e não curam. A mortalidade é extremamente alta. Aí tem um papel importante, lógico, os oncologistas, que se atrelam, então, é esse tipo de equipe. Um dos medicamentos é o Nexavar, que a gente tem alguma experiência aqui de uso e outros grupos, mas assim, você prolonga a vida do indivíduo. Então, de novo, aqui vale muito esse conceito assim, de identificar precocemente. O indivíduo, ele deve procurar seu médico, no mínimo, uma vez por ano para fazer exames, inclusive visando detecção de coisas como essa que nós estamos falando aqui. Sim. Mas pode ser uma mulher que também tem que ir ao ginecologista para prevenir a ocorrência de câncer de mama, câncer do colo do útero e uma série de outras circunstâncias, ou um homem também fazer seu exame de próstata. Então, prevenção é a palavra-chave. Me fala uma coisa, no caso, nós falamos do câncer, né? Então, o tratamento dessa doença é um tratamento que é medicamentoso, né? Pelo que você está falando. Agora, pode evoluir, você diz, para um câncer, vai ser um tratamento, enfim, que pode evoluir também para um transplante. Vamos falar um pouquinho de como é que é o transplante. Então, você, dependendo da situação e daquele score que a gente chegou a mencionar nos programas, numa semana atrás, no programa de hepatite, um score técnico de gravidade, você tem, o indivíduo entra numa fila de transplante e depois é submetido ao transplante. Se ele conseguir um doador voluntário, ele pode fazer o tal do transplante intervivos. E que aí ele sai dessa fila daqueles que esperam um fígado de cadáver. É lógico que é um pedaço do fígado e não um fígado inteiro. Mas isso aí são detalhes técnicos. É uma cirurgia... E qualquer pessoa pode doar, desde que seja compatível? Desde que seja compatível. Faz exame. Eu tenho pacientes meus que receberam doação, de pessoas estranhas e que se comoveram com a situação e doaram um pedaço do fígado. E eu tenho paciente, até também amigo meu, que a sobrinha doou o fígado. Ambos estão muito bem, a sobrinha está ótima, porque o fígado se regenera. Tira um pedaço e acabou que ele volta ao tamanho normal. Ele até é um amigo e ele é enfermeiro e vai muito bem. Obrigado, está com a saúde ótima. Voltou a jogar voleibol, fazer tudo o que ele fazia anteriormente. Muito obrigada, foi muito bom conversar com você. Obrigado, Mônica. E mais uma vez aqui a gente se sente em casa. E parabéns pelo sucesso desse programa que eu gravei aqui na sua primeira edição. 98, hein? 98, faz tempo. Obrigada. E você não deixe de acessar o meu site www.monicadelimazevedo.psc.br Onde sempre tem uma dica, uma sugestão, um artigo, programas que você possa ter perdido, que estão lá no YouTube. Sempre tem alguma coisa legal e diferente pra você. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Música Programa Arte de Viver. Apoio SICOM Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista A mão amiga no momento certo. E Santini Orto Molecular Terapia de Reposição de Óleo Elementos via Derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Música Música Música